Fala pessoal, o desafio de perguntas e respostas do TD é num lugar diferente Hoje é o aniversário da Alecrim, 112 anos Então a gente trouxe pra cá o desafio de perguntas com a galera que mora aqui da região E aí é valendo 200 reais Mas hoje quem errar também leva brinde pra casa, viu? Temos os nossos patrocinadores e vamos Já selecionamos aqui o pessoal, o time do Aleph de um lado E o time do prefeito, o gesto do outro E aí vamos começar, você já sabe como é que funciona Uma pergunta pra cada, se um acertar e a outra errar, torta na cara de quem errou Se as duas acertarem, volta pro final da fila No final vai sobrar um e vai levar o prêmio milionário de 200 reais Vamos embora, valendo! Qual é a capital do estado de Alagoas? Maceió ou Recife? Maceió Certa a resposta! O cavalo marinho é um peixe, verdadeiro ou falso? Verdadeiro Certa a resposta, as duas pro final da fila Vai pro final da fila, continua Quantos anos durou a guerra dos 100 anos? 99, 100 ou 116 anos? 100 anos! 100 anos! Não, deixa ele... Repita a pergunta, repita! A guerra dos 100 anos durou quantos anos? 99, 100 ou 116? 100! Errou! 116 anos! Mas calma, calma! Só pede se ela acertar É uma pegadinha pra mim! Não pode nem aqui, isso aí é uma pegadinha Nos desenhos da turma da Mônica, qual é a cor do cachorrinho Floquinho? Azul! Ei, não pode colar não! Ei, ei, ei! Deu cola aí, ó! Deu cola! Deu cola! Valeu não, valeu não! Deram cola aqui, não pode falar não! Qual é o nome do material escolar utilizado para fazer anotações? Caneta! Rapaz, tá caderno aqui, viu? Ei! Deu as duas! Qual é a capital do estado do Ceará? Fortaleza ou Ceará? Fortaleza! Certa a resposta O Avestruz não consegue voar Verdadeiro ou falso? Falso Verdadeiro, pô! O Avestruz não voa não, né? Fortaleza! Ganhou! Perdeu! Perdeu, mas ganhou um vouchzinho aí, ó! 50 reais e marca os joias, beleza? Aí! Valeu, meu irmão! Obrigado, meu irmão! Qual animal participa de competições de hipismo? Cavalo ou cachorro? Cavalo! Certa a resposta! Calma, calma, calma! Eu tô enterrado! Não, nos desenhos da turma da Mônica, qual é a cor do cachorrinho bidu? Azul! Certa a resposta! Qual é o nome do material escolar que pode ter a ponta feita pelo apontador? O lápis! Certa a resposta! Qual é a capital do estado do Maranhão? Cuiabá ou São Luís? São Luís! Certa a resposta! Foi? Ah, então deixa! Tivemos uma desistência aqui! O pinguim consegue voar, verdadeiro ou falso? Verdadeiro! Falso, ele não consegue voar! O número 20 é pá ou ímpar? Pá! Certa a resposta! Ganhou um vau cheio de marco joias! Pode levar um vau de 50 reais! Tá bom! Quantas patas tem uma lagosta? Quatro, seis ou dez? Quantas patas tem uma lagosta? Quatro, seis ou dez? Pode pro meu time saber essas perguntas, mano! Cinco, quatro, três, dois... Errou! Tem dez! Como se chama o material escolar utilizado pra escrever de forma permanente? Caderno! Não, caneta! Errou dois, errou dois, aí volta pro final da fila! Qual é a capital do estado da Paraíba? João Pessoa ou São Luís? João Pessoa! Boa! Certa a resposta! Harry Potter é um detetive, um super-herói ou um bruxo? Um bruxo! Certa a resposta! Cuidado de ter alguém dando cola pra ela, presta atenção aí! Como é chamado um conjunto de estrelas? Estrelário ou constelação? Constelação! Boa! Certa a resposta! Calma, calma, ainda a porta dela! Qual é o nome do bicho que faz a seda? Como é que é? Como é o nome do bicho que faz a seda? Passou! Passou! Três, dois, um... Bicho da seda! E a porta dela! Ganhou um brindezinho aí também, ó, por estar participando! Muito obrigado! Qual é o nome do material escolar utilizado pra medir distâncias? Fita métrica! É a régua! Quem é mais leve? Um cachorro ou um tigre? Cachorro! Certa a resposta! Aí, ó! Pra iluminar, bicho! Torta, 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 né? Ganhou cem reais aí, ó, pra comprar lá na Freeway, viu? As baleias são grandes cantoras, cada música que elas cantam pode durar mais de dez minutos, verdadeiro ou falso? Certa a resposta! Meu, a gente vai ganhar só aqui, vamo pra ir! Trimestral é algo que acontece de quantos em quantos meses? Três em três meses! Certa a resposta! Qual é o feminino de leitão? Oi? Qual o feminino de leitão? Leitôa? Certa a resposta! O pudim de leite é salgado, verdadeiro ou falso? Falso! Certa a resposta! Quem é mais pesado, uma pomba ou um gato? Um gato! Um gato, certa a resposta! A água do mar é sempre transparente, verdadeiro ou falso? Verdadeiro! Certa a resposta! Outra rodada! Qual é a inimiga do Batman que imita um animal felino? Qual é a inimiga do Batman que imita um animal felino? Um gato! Certa a resposta! Boa! Que nome recebe a pessoa que escreve versos, poesias? Poeta! Certa a resposta! Os doces brigadeiro, cajuzinho e beijinho são doces de aniversário ou de Páscoa? De aniversário! Certa a resposta! A gente toda é classada também, né? Quanto é 20 menos 13? 12! Errou! É 7! Ganhou um brindezinho aí, 100 reais de voucher lá da Freeway! Agora só tem dois! Urano e Netuno são planetas rochosos ou gasosos? Como? Urano e Netuno são planetas rochosos ou gasosos? Rochosos! Errou! Gasosos! Se ele acertar, ele é o campeão, hein? Valendo 200 reais! Mas, quantos trimestres há em um ano? Outro trimestre? Há em um ano? Trimestre? Um, dois, três, quatro... 100? Errou! São quatro! É! Em que mês os católicos festejam o dia de São João? Junho ou janeiro? Junho! Certa a resposta! Qual é o ingrediente principal de um omelete? Uou! Ufa! Qual é o resultado de 11 menos 7? 14! Calma, gente! 3! Errou! 11 menos 7 é 4! O porco rola na lama para se aliviar da coceira provocada pelo crescimento forçado de sua pele. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro! Certa a resposta, o ganhador do Jusete! Torta nela, torta nela! Parabéns aí ao ganhador e ao aniversário de 112 anos do Alecrim! Tamo junto! Valeu, galera! Até a próxima! Valeu! O Rensão tá na conta, paiê! É sim! Uh! Valeu, paiê! Esse é a minha... E aí, eu soube! Tenta, paiê!